Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Show me a piece of your heart, a piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch is never enough Tell me que Wide Open O campeão do BBB 22 é você, Arthur Amor. G O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Jornalbas para terISEG